Pois é, esse homicídio aconteceu no bairro São Jacinto, em Teoflotone. De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima é um homem de 55 anos e o suspeito, outro homem de 60. Segundo informações de testemunhas, os dois já haviam tido uma discussão tempos antes. Aí eles se encontraram na tarde de sábado, relembraram a discussão, houve um novo embate entre vítima e suspeito. E o suspeito de 60 anos foi até em casa, pegou uma faca, voltou e deu uma facada na vítima. O homem foi levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Os policiais estiveram na casa do suspeito, mas ele não foi encontrado. Ele continua sendo procurado.